Sem resenha acústico Hoje você vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancadeia Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retrucar Mas eu vou te escutar Naquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancadeia Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Seguinte, se você quer baixar os áudios sem a vinheta Sem a gente falando pra colocar no churrasco Tá lá www.semresenha.com Barra música Procura lá Hoje você vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Eu vou dar o meu melhor na cama de piaça